Galera, é o seguinte, terminei de montar a impressora Tronxy X1 E o processo de montagem, pessoal, foi relativamente simples A impressora mais fácil que eu já montei até aqui Porém, não subestime o processo, pois você pode cometer erros Então, pessoal, a impressorazinha é esta Depois de montada, olha como ela fica bonitinha Bem bacana, leve, portátil, simples Muito, muito elegante, bem legal mesmo E apesar de ser uma impressora com uma aparência muito simples Ainda assim você consegue obter um resultado excelente Que pouco deixa a desejar para as melhores impressoras Então, o que eu fiz? Eu montei a impressora, como vocês estão vendo Os testes nós realizaremos utilizando os produtos da F3DB Nós temos aqui o ABS vermelho E nós temos aqui o PLA Gold Translúcido da F3DB Basicamente, nós imprimiremos algumas peças para fazer um teste de validação Para ver qual é a qualidade da impressora Uma vez que ela tem frame de alumínio e rolamentos de poliéster Vamos ver como a impressora se saiu com o PLA Beleza, agora a gente vai ver como a impressora se saiu com o ABS Agora nós vamos imprimir uma peça um pouquinho mais complexa Afim de ver o resultado A gente vai ver como a impressora se saiu com o 2010 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Logo nos meus primeiros testes eu tive algumas dificuldades mais relacionadas com a montagem. Especificamente, aqui com o eixo Z, os fios que saem do motor do eixo X e da extrusora. Eu juntei todos eles, como vocês estão vendo, organizei eles com esse organizador de fios, só que eu juntei tudo aqui. Juntei tanto os fios do motor do eixo Y e do eixo Z com os motores da extrusora mais do eixo X. Então, quando eu fiz isso, o eixo Z estava lá embaixo, então a extrusora estava encostando praticamente na cama. E aí, à medida que eu fui imprimindo, o conector do motor do eixo X soltou, justamente porque os fios estavam muito curtos e não deu a expansão que ele precisava para poder chegar em cima, né? Aí, o que aconteceu? Ele começou a imprimir essa tacinha e parou por aqui. Quando ele chegou mais ou menos nessa altura aqui, a impressão foi interrompida porque simplesmente não dava mais para ir adiante, né? Já que o fio do motor soltou. Então, a primeira recomendação que eu faço é que os fios dos motores X e da extrusora fiquem isolados juntos ou organizados juntos, porém separados dos motores do eixo Z e do eixo Y. Observe como eles estão separados aqui, né? Então, ficou assim. Ficou bem legal, tá? Como vocês podem ver, ela tem uma caixinha aqui bem bacana, onde a gente acomoda e organiza toda a eletrônica. E o acabamento dela fica bem mais bonito por conta disso, né? Olha só, pessoal. Com relação à cama da impressora, galera, é uma cama não aquecida. Ela é feita de acrílico, é uma cama bem pequena. Se eu não me engano, é 115 por 115 milímetros. Para efeito de comparação, eu vou colocar essa lâmina aqui, onde a gente imprime, sobre a cama da Anet A8. Observe a diferença. É uma diferença razoável, não é mesmo? Porém, se você não tem pretensões de imprimir coisas grandes com a impressora, essa impressora é mais do que suficiente para fazer muitas coisas interessantes, né? Então, o que eu fiz? O material que eu usei para teste foi o material da F3DB. Outro detalhe importante, pessoal, é que a impressora possui uma extrusora Bolden. Ou seja, o motor fica destacado da extrusora do hotend, do kitzinho aqui, do conjunto, do bloco do hotend. Em outras palavras, isso permite movimentos muito mais rápidos, mais precisos por conta do peso diminuto no bico ou no kit da extrusora do hotend. E, consequentemente, o resultado é sempre um pouquinho melhor. Então, a minha recomendação é que você use ABS Premium. Não utilize aquele ABS convencional, porque a extrusora Bolden tem certa dificuldade para empurrar aquele ABS tradicional. E a gente sabe que o ABS Premium é tendência, então você já sabe, se você comprar a impressora, utilize o ABS Premium, ok? Então, ele vai extrusar tranquilamente, sem qualquer dificuldade, o resultado vai ficar nota 10. Se você for imprimir com essa impressora, necessariamente, você precisará comprar essa cola aqui, tá? A cola de bastão. Minha recomendação é que você compre a cola Scotch, pois eu obtive resultados extraordinários com essa cola. Ou seja, antes de imprimir, é necessário que você passe cola em cima dessa plataforma de fibra de vidro que vem com a impressora. Então, uma vez que você espalhou a cola aqui em cima da plataforma, você pode iniciar a impressão numa boa. Na hora de soltar a peça pós-impressa, basta você ir debaixo de uma torneira ou deixar a peça de molho, e depois, com um pouquinho de pressão, você consegue liberar a peça. Ela já está imprimindo aqui há um bom tempo, como vocês podem ver. Olha quanta coisa eu já imprimi nela. Isso tudo aqui, galera, eu imprimi nessa impressora, tá? Minha esposa está fazendo um evento lá na igreja com as mulheres, e ela pediu que eu imprimisse essas tacinhas. Então, eu imprimi uma série de tacinhas, como vocês podem ver, e o resultado ficou extraordinário. Eu diria que levemente superior ao resultado que eu obtive com a Annette, tá? Também imprimi esse Homem-Aranha. O resultado ficou muito bom, apesar da pintura não ter ficado muito boa, porque aí não tem jeito, né? A culpa não é da impressora, a culpa é do pintor. Os vídeos de montagem dessa impressora estarão disponíveis aqui neste canal. Daqui a pouco eu começo a liberar os vídeos e vocês verão. Já estão todos no canal, apenas eu vou agendar a data certa para eles serem liberados. E basta você acompanhar passo a passo para que você consiga um resultado legal, aprendendo com a minha experiência. Evitando todas as armadilhas e todos os obstáculos pelos quais eu passei. Outra coisa, galera, é o seguinte. É altamente recomendado que você imprima esta peça e coloque este cooler de arrefecimento. Esse cara aqui é muito importante na hora de imprimir PLA. Se você for imprimir PLA, é importantíssimo que você tenha este cooler de arrefecimento. Porque, do contrário, as peças podem não sair tão perfeitas. Especialmente se você tiver que imprimir muitas pontes. Então, é muito, muito importante que você faça este upgrade, compre este cooler e imprima esta peça para poder fazer o suporte e colocar o cooler aqui do lado do cooler principal. As suas peças feitas em PLA sairão com um acabamento muito superior. Já as peças feitas em ABS, você tem que desligar completamente este cooler. Porque, do contrário, a resistência entre as camadas diminui muito. O aspecto até fica melhor, porém a resistência da peça fica muito menor. Essa daqui foi toda impressa com ABS Premium da F3DB e com o cooler desligado. Ela não deixou em nada a desejar as peças que eu imprimi em PLA com arrefecimento. As camadas estão juntinhas, tudo muito bonito, com uma precisão extraordinária, excepcional e admirável. Se você quer uma impressora de qualidade, você pode adquirir essa impressora sem medo. Se você não tem problema com essa área pequena de impressão dela, se você quiser imprimir peças pequenas, essa impressora aqui é mais do que recomendada. Ela é ideal para você colocar no escritório, porque ela é pequena, serve para levar para a escola, porque também ela é levinha, tranquila, fácil de transportar. Então, é uma impressora recomendada em vários... Então, é uma impressorazinha muito, muito, muito bem recomendada. Eu diria até para quem já tem uma outra impressora principal, uma impressora maior ou com mais recursos. Com certeza, essa impressora aqui agrega e muito. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link para a impressora está na descrição do vídeo. Clique caso você queira mais informações. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, porque quando você compartilha o vídeo, mais pessoas conhecem o canal, chegam até o canal e se inscrevem no canal. Então, essa ajuda, para mim, é extraordinária. O que você pode fazer de melhor para ajudar o canal é compartilhar este vídeo. Valeu, galera! Forte abraço aí e até o próximo vídeo!